Olho sem retoque A noite passada vi você discutir Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir E então diz pra esse cara, chega logo é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres, por quê? Você não vê Mas você não entende, por quê? Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, vai! Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Ele te pede desculpas Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medo de se ferir Mas pra que se mentir Se eu estou aqui Sem que você me ama Sua falta só decide E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres, por quê? Você não vê Mas você não entende, por quê? Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Simbora! E você não percebe E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres, por quê? Você não vê Mas você não entende, por quê? Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Chora! Toda vez que me vê Chora! Eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Por que não esquece Chora! Isso aquece meu calor Oh 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 Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te procurar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde você vai notar Que é inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Ei coração Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te procurar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde você vai notar Que é inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Sem retoque Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tirar você do coração Quase pirei Você não sai da minha cabeça Um bem que eu tentei Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Olho sem retoque Olho sem retoque Tirar você do coração Eu quase pirei Já me toquei O que você quer Já deu Por favor esqueça Tudo que a gente viveu Então para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Para, para, para com esse love Me esquece de uma vez que eu não tô te dando mole Sai, sai, sai da minha vida Seu jogo acabou Você tá num beco sem saída Você tá num beco sem saída Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O som queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei O que jamais pensei O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O som queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu E eu Aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Num carro Num trânsito Indo pro trabalho Num rádio Começa A nossa canção Será que isso é obra do acaso? Meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Querendo te ver Querendo te ver Vinte e quatro horas Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Bate em mim Uma saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia amanhecer Mais um dia amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda há tempo pra nós dois Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama Sem retoque Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama A gente se ama Te filmando Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma goada tá com medo de sofrer Se me der mais uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia E você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se me der mais uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Pra você não fui sério E se ainda te quero Sei que não dá Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Se me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não fui sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Se me ver ao seu lado Se me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Fiz tudo por você Nada por mim Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Sempre quando chega Sempre quando chega a noite Estrelas vêm Me iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe Aqui no chão Minha estrela não se esconda Pois seguir Eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor escute o que eu vou falar Estrela Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração, Estrela do meu coração. Estrela do meu coração, Estrela do meu coração. O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito. Está morando do lado esquerdo do peito, E o cara que não queria mais amar. Não quero nem saber, Se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do seu coração, Faço de tudo só pra imaginação. Eu pago pra ver, Tente entender, Quero você. Por você eu bebo o mar, De canudinho, Atravesso o polo norte de Chostinho, Entro descalço no vulcão, Em erupção, Faço um assalto e roubo o seu coração. Por você eu bebo o mar, De canudinho, Atravesso o polo norte de Chostinho, Entro descalço no vulcão, Em erupção, Faço um assalto e roubo o seu coração. Não quero nem saber, Se tem neguinho já de olho em você. Se está fechada a porta do seu coração, Faço um assalto e tudo só pra imaginação. Eu pago pra ver, Tente entender, Quero você. Por você eu bebo o mar, De canudinho, Atravesso o polo norte de Chostinho, Entro descalço no vulcão, Em erupção, Faço um assalto e roubo o seu coração. Por você eu bebo o mar, De canudinho, Atravesso o polo norte de Chostinho, Entro descalço no vulcão, Em erupção, Faço um assalto e roubo o seu coração. Fica o tempo todo só pensando em mim, Diz que me ama, diz que tá afim, Mas no fundo só quer me fazer chorar. Agora é tarde e tudo já passou, Da minha vida não dou explicação, Você maltratou demais meu coração. Agora você está aprendendo realmente o que é o amor, O que é o amor, Jogou sua vida fora, Dedicando a alguém que nunca te deu valor. E não venha com esse papo furado, Dizendo que está arrependida, E que quer voltar. Sai, coração, Eu agora estou em outra, Dedicando a minha vida e a minha paixão. Fui apenas mais um bobo, Um brinquedo simplesmente que caiu em suas mãos. Hoje esse jogo virou, A sua vida acabou, Acabou. Fica o tempo todo só pensando em mim, Diz que me ama, diz que tá afim, Mas no fundo só quer me fazer chorar. Agora é tarde e tudo já passou, Da minha vida não dou explicação, Você maltratou demais meu coração. Agora você está aprendendo realmente o que é o amor, O que é o amor, Jogou sua vida fora, Dedicando a alguém que nunca te deu valor. E não venha com esse papo furado, Dizendo que está arrependida, E que quer voltar. Sai, coração, Eu agora estou em outra, Dedicando a minha vida e a minha paixão. Fui apenas mais um bobo, Um brinquedo simplesmente que caiu em suas mãos. Hoje esse jogo virou, A sua vida acabou, Acabou. Sai, coração, Eu agora estou em outra, Dedicando a minha vida e a minha paixão. Fui apenas mais um bobo, Um brinquedo simplesmente que caiu em suas mãos. Hoje esse jogo virou, A sua vida acabou, Acabou. Diretriz Produções, 7536252493 Ou 91728044 Olhos sem redor. Olhos sem redor. Outra vez eu entrei no boteco e enchi a cara, E fiquei até de madrugada, E fiquei até de madrugada, Falando em você. Meus amigos me falam que droga, Esse papo não para. Esse filme de amor pirata, Ninguém mais quer ver. Toca aquela, É do sem retoque, É chique, é brega e todo mundo gosta. Ela não vai voltar, Meu amigo, Põe essa barba de molho. Mulher é desse jeito, É dente por dente, É olho por olho. Mas se ela voltar, Meu amigo, Eu venho aqui te encontrar. A gente pega a viola, Canta, bebe e chora, Pra comemorar. Quem nunca foi refém da paixão de alguém, Tá correndo perigo. O amor é prazer, Mas também pode ser, O pior inimigo. Quem nunca foi refém da paixão de alguém, Tá correndo perigo. O amor é prazer, Mas também pode ser, O pior inimigo. Outra vez eu entrei no boteco, E enchi a cara, E fiquei até de madrugada, Falando em você. Meus amigos me falam, Que droga, Esse papo não para. Esse filme de amor pirata, Ninguém mais quer ver. Toca aquela, É do sem retoque, É chique, é brega e todo mundo gosta. Ela não vai voltar, Meu amigo, Põe essa barba de molho. Mulher é desse jeito, É dente por dente, É olho por olho. Mas se ela voltar, Meu amigo, Eu venho aqui te encontrar. Quem nunca foi refém da paixão de alguém, Tá correndo perigo. O amor é prazer, Mas também pode ser, Seu pior inimigo. Quem nunca foi refém da paixão de alguém, Tá correndo perigo. Quem nunca foi refém da paixão de alguém, Tá correndo perigo. O amor é prazer, Mas também pode ser, Seu pior inimigo. É o sem retoque. Não posso mais viver sem ter você, Preciso de você, Preciso desse amor. Somente o teu carinho me faz bem, Pois só você que tem a cura pra essa dor. Que machuca, tritura, Consome o meu corpo, Quase morto. Vou ficando esperando esse amor, Que não vem, não vem, não vem, não vem. E o meu corpo, Quase morto. É amor, é paixão, é loucura, É loucura, é céu, é trovão. Então vem, não diz não, Traz a cura pro meu coração. Não posso mais viver sem ter você, Preciso de você, Preciso desse amor. Não posso mais viver sem ter você, Preciso de você, Preciso de você. Não posso mais viver sem ter você, Preciso de você, Preciso de você. Só você que tem a cura pra essa dor. Que machuca, tritura, Consome o meu corpo, Quase morto. Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem E o meu corpo quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem É amor, é paixão É loucura, é céu, é trovão Diz que vem, não diz não Traz a cura pro meu coração O que aconteceu entre eu e você Foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim E agora eu não sei te esquecer O tempo não pode apagar o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois já estava escrito Você é a metade de mim Tirou um caso sério, paixão proibida Um doce mistério O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama A todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer O tempo não pode apagar o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma gênia Meu mundo, meu céu Meu começo e meu fim Teu cheiro de amor já está Em meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida Virou um caso sério Paixão proibida Um doce mistério Um doce mistério O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama A todo momento Mas você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer Você invadiu minha vida Virou um caso sério Paixão proibida Um doce mistério Um doce mistério O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama A todo momento Mas você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer Sem revoque Falando de amor Estou sozinho Todas as canções Acho que eu não fico Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Vivo aquele amor Vivo aquele amor que diz na letra da canção Mas e mara a dor de machucar meu coração Acho que eu não sei Acho que eu não sei o que eu vou fazer Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar E você sem mim também está na verdade Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas da casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Vivo aquele amor que diz na letra da canção Faz e mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz na música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar E você sem mim também está na verdade 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 Rebola, rebola, rebola sem parar, você entrou na dança agora tem que rebolar, rebola, rebola, rebola sem parar, você ajoelhou agora vai ter que rezar, deixa seu cabelo grudar no meu suor, dançar agarradinho que esse amor fica melhor, com os moreninhos segura o coração, e pra matar a sede a cerveja tá na mão. Você me faz lembrar de um passado, de um caso que me aconteceu, Aqui nesse esconderijo, onde começou aquele ingrato amor, você está onde ela estava, do jeito que ela ficou, e assim você me faz lembrar, tudo que ela me fez, Essa música eu fiz pra ficar, mas não quero lembrar, pra mim ela morreu, pra mim ela morreu, agora é só. Moreninhos do Nordeste, pra vocês. Estou um pouco distante, de você, desprezado e sem amor, pra valer, meu coração pede, teu amor, pra viver feliz, e não sofrer dor. É tão ruim, viver assim, vivendo por viver. Tchau. Tchau.